Abra o seu coração e receba a Palavra Viva Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Eu sou o Pastor Gilberto e quero te entregar a Palavra Viva E o nosso tema de hoje é A Maior Dádiva Um missionário na Índia, depois do culto, pediu a todos os seus congregados que contribuíssem com alguma coisa para a construção de um templo Na reunião seguinte, cada um trouxe uma coisa Pedras, madeiras, pregos, etc Uma velha senhora veio à frente e reverentemente depositou a sua oferta em dinheiro Era uma oferta de grande valor O missionário estranhou que ela, pobre, sem posses depositasse ali uma oferta tão generosa Procurou-a depois do culto e perguntou como tinha conseguido tanto dinheiro Então, ela respondeu Ah, pastor, eu não tenho nada para dar Não tinha nada para vender Vendi-me a mim mesma Agora sou escrava Mas o meu coração continua livre para adorar ao Senhor E em Marcos, no capítulo 12, nos versos 43 e 44 A Bíblia nos fala de uma mulher, uma viúva pobre Que depositou no gasofilaço uma única moedinha A única coisa que ela tinha Enquanto muitas pessoas depositavam muito dinheiro Mas a reação de Jesus foi a seguinte Chamando assim os seus discípulos Jesus declarou Afirmo que essa viúva pobre Colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros Todos deram do que lhes sobrava Mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver A oferta que o Senhor espera de você É você mesmo O que o Senhor espera de você Não é que você dê grandes valores Mas que você dê aquilo que você sentir no coração E a maior oferta ao Senhor que você pode dar Não é financeira, ou bois, ou gado, ou sacrifício Ou o que quer que seja A maior oferta que você pode dar ao Senhor É o seu coração Seu coração deve ser dele Sua vida deve ser dele Você deve viver para ele E a sua vida deve ser transformada a cada dia Essa é a oferta mais preciosa que interessa ao Senhor Muitos têm falado de ofertas de fé De semear X valor para que você ganhe 10 vezes mais do que isso Essas coisas não estão na Bíblia Mas um coração quebrantado o Senhor aceita Uma vida transformada é o que Ele espera de você Que a sua vida seja nova E que você vive em gratidão Porque Ele, Jesus, já fez toda a obra Para nos salvar e para nos transformar E seja assim Que a nossa oferta seja mais preciosa A nossa vida inteira Em nome de Jesus Vamos orar? É tempo de falar com o Senhor do Universo Pai querido, obrigado pela Tua graça E obrigado por entendermos Que não é o quanto doamos que importa Mas como doamos, com que atitude de coração E obrigado porque a Tua Palavra nos ensina Que o Senhor não está interessado em sacrifício de animais De touros, de bois O Senhor está interessado em que tenhamos um coração quebrantado Um coração compungido e contrito Um espírito quebrantado Obrigado, Senhor Jesus Porque o Senhor não é o Deus que exige de mim sacrifícios Mas fez todo o sacrifício por amor a mim Que eu seja uma oferta viva ao Senhor Um sacrifício vivo, santo e agradável Em nome de Jesus Amém Amém E que a Palavra Viva transborde em seu coração Abra o seu coração E receba a Palavra Viva